Bom dia, acho que me apresentar, sou o Fernando Armada, sou supermercadista e sou paraense, residente em Belém do Pará. Então, estava com saudade de fazer a coletiva, mas com muito prazer eu estou aqui. Aqui do meu lado está o meu lado direito, o Marco Aurélio, que é da GEPNICA, o grande parceiro nosso, e o Fábio Danilson, também aqui na minha esquerda. O nosso gerente de economia, Flávio Taira, a nossa gerente da revista, a Lúcia, a nossa gerente de comunicação, Suzana e os outros colaboradores da W daqui para a gente. Vamos ver o que nós conseguimos dentro da nossa perspectiva de alcançar em 2014. Como nós sempre falamos do setor que tem se mantido sustentável ao longo de 10 anos, nós não somos um setor que tenha crescimentos de pico, nem crescimento negativo. Nós, ao longo de 10 anos, nós temos mantido um crescimento sempre positivo, apesar de não ser crescente, mas positivo, que é muito bom para o setor e é sustentável. Então, eu vou passar aqui os nossos indicadores, começando com o índice de venda a Abras. Conseguimos, dentro da nossa meta, atingir um número muito próximo do esperado. Então, nós crescemos em 2014, em 2014, 2,24 real e um crescimento nominal de 8,73 em relação a 2013. Em dezembro, nós crescemos em relação a novembro, em relação ao ano passado de 2013, dezembro de 2013, com dezembro de 2014, 21,56% contra 20,62% do crescimento real. Então, como eu tenho colocado, o setor vem fazendo crescimento sustentável ao longo desses anos todos. Então, desde 2013, ou 2012, fechamos o ano com 2012, 1,5,3% e fechamos o ano de dezembro de 2013, com 5,36%. E, este ano, estamos encerrando com 2,24%, que a nossa estimativa era 3% de crescimento real em 2014. E revemos o número no final do primeiro semestre, com 1,9% e conseguimos atingir o número de 2,24% de crescimento real. Dentro desses nossos números, ele se baseia muito, nós temos atingido, porque o desemprego continua em nível que nós consideramos baixo. Em 2014, o desemprego fechou com 4,9%, apesar do número de empregos ser muito menor que 2013, e uma renda muito menor que 2013, que foi 1,5% de crescimento da massa salarial. E isso, para nós, afeta diretamente no nosso número, mas, felizmente, nós conseguimos ainda atingir muito bem as nossas metas. Vamos passar para o Abra Mercado? Vou passar aqui, agora, para o Marco Aurélio, falar um pouco dos números, sobre os nossos preços da nossa cesta Abra Mercado. Bom dia a todos. Nós vamos dar uma olhadinha, entre os valores, então, da cesta básica, naquelas 35 categorias que a gente olha durante o ano. E, claro, em final de ano, no nome disso já é padrão, a gente sabe que em dezembro sempre há um aumento. Os resultados, então, chegam aí, se a gente olha, se novembro versus dezembro a gente ouve um crescimento de quase 1%, até não foi tão alto, a gente esperava ter um crescimento um pouco acima de 1%, porque estava subindo, novembro já havia subido a cesta básica, a gente esperava que em dezembro fosse subir mesmo, um pouco maior, mas se estabeleceu aí um pouco abaixo do ano, abaixo da média, que é mais ou menos 1% por mês. Mas, no final do ano, no acumular, a gente chegou em 5,76, até um pouquinho abaixo da inflação. Então, olhando o final de ano, ou olhando o ano como um todo, a gente teve até um ganho. A alimentação, ela subiu principalmente mais no final do ano, mas no primeiro semestre, algumas categorias não tiveram um aumento tão significativo, ficou até um pouco abaixo da inflação. É claro que isso é impactado por alguns produtos, a gente sabe que no final de ano tem uma questão de consumo por causa das festas de final de ano e de Natal, mas também tem a questão que a gente tem enfrentado muito, e a gente tem percebido isso nos últimos meses, que é a questão da seca. Quer dizer, a falta de água, o racionamento, ou a falta de chuva em alguns lugares, que tem impactado em alguns produtos específicos. A gente vê claramente, batata, feijão e cebola não tiveram as maiores altas. Batata, principalmente pela questão hídrica, ou pela questão de falta de chuva, na realidade, em algumas regiões. O feijão, na realidade, é uma recuperação de preços, o feijão caiu muito nos últimos anos, e agora que ele começou a recuperar o preço, por uma questão de queimana, e a cebola também é influenciada pela questão de chuva também. As maiores quédicas, nós tivemos tomate, leite, leite de longa vida é interessante, porque o leite, ele caiu o preço em alguns momentos, caiu bastante, teve um patamar muito alto, ele desceu muito no ano passado, ele está estabilizando, e ele tende a voltar a um preço maior agora, ainda mais por causa desses problemas de falta de chuva. E isso vai paritar o queijo também, que deve subir nos próximos meses. Queria mostrar só um pouquinho, esse é comparativo em relação ao IPCA, nós ficamos muito em linha com o IPCA e o IPCA alimentos, então, não há grandes divergências aí. Eu acho que o importante é olhar um pouco por região. região, sim, nós tivemos algumas diferenças, quando nós olhamos a principal região, que nós tivemos o maior índice de inflação em dezembro, foi a região do Sudeste, a região do Sudeste, a média foi 0,76, na região do Sudeste, foi acima de 2% o crescimento dos preços. E principalmente impactado pela Grande Rio de Janeiro, a região do Rio foi uma região muito forte, ela chegou a mais de quase 4%, e também interior de Vitória e interior de São Paulo, onde os índices foram muito altos. Então, na verdade, essa nossa inflação de 0,76 em dezembro, ela foi muito impactada no Sudeste, principalmente pelo Rio, interior de São Paulo e a Grande Vitória. Se não, até teríamos um ano um pouco mais estável, um mês mais estável em termos de resultado. E só para fechar, acho que a perspectiva para 2015, principalmente nesses primeiros meses é continuar o aumento, a gente sabe do aumento que vai ter aí da energia, o aumento que já teve da gasolina, todos esses aumentos refletem diretamente no aumento do preço da cesta básica, então imagino que não deve cair o preço dos alimentos, conforme a economia for se estabilizando, pode ser que a gente tenha alguma surpresa lá na frente, mas nesse primeiro trimestre eu acho que não. A ideia é ainda que continue o preço um pouco mais alto nos primeiros meses. Obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Vamos agora entrar na projeção nossa para 2015. Nós sempre somos muito positivos e otimistas, principalmente os supermercadistas fornecedores, nós temos conversado bastante com eles e eles continuam com a mesma, com otimismo, junto com o supermercadista, não tanto quanto estão dizendo nossos clientes, mas nós estamos fazendo nossos clientes ainda manter as aspirações. Então a nossa projeção para 2015 é um crescimento de 2%, porque acreditamos que o desemprego possa aumentar um pouco, em torno de 5,5% ou 5%, mas a massa salarial tende a cair um pouco, pela nossa projeção para termos de 1,2%. Então isso pode ser que afete um pouco essa queda da nossa intenção. E também o próprio PIB projetado, que influencia direto no desenvolvimento econômico e na economia, ele também afeta diretamente o desenvolvimento do setor. Então a nossa... Estamos revendo até o primeiro semestre esse número, apesar da economia estar com indicadores ainda muito conservadores para baixo, nós estamos ainda acreditando, mesmo com essa, como diz o Marco Aurélio, com os preços ainda considerados estáveis, com preços sendo pressionados pelo câmbio que estava, ou pelas tarifas públicas, nós acreditamos que no primeiro trimestre não bateu um reflexo ainda muito forte. E essa é a nossa projeção, como eu falei, o desemprego em torno de 5 a 5,7%, a nossa projeção de inflação está também nessa perspectiva de 6,8%, e nosso índio fechando em torno de 2%. Nós acreditamos que é um número muito positivo, e como eu falei, o supermercadista e os fornecedores ainda estão acreditando que tem grandes chances para esse crescimento. Sobre a perspectiva de 2015, vou passar aqui a palavra para o nosso parceiro Pablo, que vai falar um pouco das aspirações dos nossos consumidores, como é que estão ainda os desejos para consumir produtos de qualidade, produtos aspiracionais, bem-estar, beleza e qualidade de vida. Então, por favor, Pablo, um pouco do trabalho. Obrigado. Bom dia. Bom, quando a gente olha o número do ano fechado, apresentado, de 2,29, 2,24, como toda média tem aquilo que puxa para cima, aquilo que puxa para baixo, se a gente olhar o perfil dos produtos que mais puxam essa média, a gente vai perceber que a gente está falando de produtos de alto giro, produtos do dia a dia do consumidor. A aspiração pelo consumo no Brasil ainda está muito forte. A gente veio aí, a gente vem de 10 anos de um crescimento da demanda por pessoas que não tinham acesso a algumas categorias ou que elevaram o padrão do seu consumo. E isso não se perde do dia para a noite. Então, ainda que a gente tenha tido um ano com um crescimento mais moderado, a gente tem algumas categorias e segmentos que puxam essa média porque o consumidor está no mercado de consumo e ele quer manter aquilo que ele passou a consumir. E ele começa a abrir mão de algumas coisas. Então, quando a gente olha as categorias que mantiveram esse número mais alto, a gente pode perceber que categorias relacionadas muito ao verão. Em 2014 teve um verão muito forte, mais forte que em 2013, em algumas regiões, as regiões que são mais sazonais, tem mais essas oscilações sazonais. A cesta de bebidas teve um crescimento muito forte, tanto alcoólicas como não alcoólicas. Quando a gente olha as categorias não alcoólicas, o apelo de saudabilidade ainda é muito marcante no consumo das pessoas. Se a gente pegar categorias de hidratação, a gente percebe isso, o água, chás, crescendo em patamares muito acima da média. Quando a gente pega produtos de higiene e beleza, ainda que tenha já tido uma pequena desaceleração nesse ano, ainda há um forte apelo para o consumo de produtos que tragam uma satisfação pessoal, que é a indulgência pessoal. Na parte de alimentos, há uma série de categorias que trazem ou um apelo de saudabilidade, ou um apelo de indulgência. Então, por exemplo, de novo, bebidas, sucos, os chocolates, os segmentos que oferecem um diferencial no consumo. Falando em alimentos, os produtos perecíveis cresceram também muito acima da média de outros anos, e algumas categorias muito ligadas também à sazonalidade, como, por exemplo, sorvete, produtos refrigerados que oferecem uma praticidade. Ou seja, o consumidor brasileiro, ele entrou no mercado de consumo e ele não quer sair desse mercado de consumo. O que ele faz nesses momentos em que tem uma pressão inflacionária e pressão de outros indicadores econômicos, nesses momentos, ele passa a racionalizar a compra. Ele faz algumas escolhas daquilo que ele vai abrir mão do consumo e aquilo que ele vai continuar comprando. E os produtos que trazem um diferencial, geralmente, você consegue manter o seu desempenho de vendas. Então, no momento, por exemplo, em que as pessoas estão com o endividamento alto do país e com a imprensa inflacionária, com a taxa de juros que está crescente nesse momento, se ele tem que deixar abrir mão de algumas coisas, por exemplo, ele corta parte de seus consumos fora do lar. Isso traz, por um outro lado, o consumo de alguns produtos dentro do supermercado, do setor supermercadista, positivo para o setor. Que são os alimentos, as bebidas. Então, o consumo fora vem para dentro de casa novamente. Então, a perspectiva desse número para 2015, de um indicador novamente de crescimento moderado, nos leva a entender também que as categorias que apresentarem maiores diferenciais para o consumidor, logicamente, o consumidor tem um gasto que ele tem que racionalizar nesses momentos. Quando você oferecer um bom cálculo, uma boa matemática de preço justo aliado a uma inovação, a um produto, um diferencial, a gente acredita que esse número é bastante coerente de se manter nesses patamares mais moderados. Algumas categorias vão crescer mais ou por questões sazonais ou por questões de diferenciação. E aquelas categorias que não apresentam nenhum diferencial, não apresentarem um diferencial ou no produto ou na prática de distribuição, seja preços competitivos ou uma boa política de promoções, esses produtos são os que mais vão passar por um desempenho pior nesse período. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto